Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento, Construtora Pacaembu. Morar bem é o que todos nós queremos. E a Pacaembu Construtora realiza o sonho da casa própria. Programa Mulher está no ar. Programa Mulher está no ar. A Pacaembu Construtora realiza o sonho da casa própria. Itapitininga foi uma das cidades escolhidas para atender mais de 800 famílias. E para esse desenvolvimento, a Pacaembu conta também com apoio do comércio local. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial de Itapitininga, Benedito Sampaio e também diretor do SESI. Benedito, parabéns primeiramente pela sua gestão frente à Associação Comercial, que acabou de ser eleito e já tem novos projetos. E hoje participa aqui no lançamento da Pedra Fundamental da Construtora Pacaembu. Sim, já que é uma satisfação, em primeiro lugar, estar à frente da Associação Comercial de Itapitininga, que é a liderança do sudoeste do estado de São Paulo. E é um prazer muito grande a gente estar hoje aqui no lançamento da Pedra Fundamental, do Residencial Nova Itapitininga, através da incorporadora Pacaembu. A gente, como enquanto presidente, nós queremos agradecer esses novos investimentos que Itapitininga está recebendo a nível de casa própria. Aliás, Itapitininga está indo na contramão da economia nacional, que nós estamos recebendo investimentos de todos os portes. E essa é fundamental a oportunidade do Itapitiningano ter o seu sonho da casa própria. Então, a Associação Comercial, através dos comércios locais, a gente agradece e cada vez mais a gente vai estar investindo para que novos investimentos venham para Itapitininga e região. Até porque nós estamos vivendo um momento bastante crítico, mas nós estamos indo, como disse, na contramão, superando esses desafios. E a Associação Comercial está à frente desses desafios, para que a gente realmente possa surpreender a nossa economia local e regional. E olha, Sampaio, você abordou com eficiência esse tema, porque a Pacaembu abre uma frente de empregos também para a nossa cidade, porque o comércio agradece, as pessoas de Itapitininga precisam e essa frente de emprego vem ajudando também no desenvolvimento da nossa cidade. Com certeza, nós temos visto os últimos índices de empregabilidade e Itapitininga está em uma posição até razoável para nos ver boa, mas que isso a construtora, além do seu próprio sonho, ele vai estar abrindo frente de serviços, o consumo a nível de cidade e isso é muito importante para a nossa economia local. E o comércio da nossa cidade é forte e ganha também o apoio dessa empresa que é de renome nacional. Com certeza, a Pacaembu vem colaborar e fortalecer ainda mais a economia e o comércio local. Agora ao meu lado aqui, o Márcio Tadeu, que ele é diretor comercial da Pacaembu, da construtora Pacaembu. Eu gostaria que você explicasse para a gente como foi que a Pacaembu chegou até Itapitininga. Nós sempre procuramos cidades que estão em franco desenvolvimento, cidades com facilidade e nós tivemos aí uma negociação ao longo de alguns anos nessa área aqui no Vale São Fernando, próxima à FKB e resolvemos investir na cidade. É uma cidade que tem um potencial muito forte, como já foi explicado há pouco, e apostamos nesse potencial e nós, toda vez que vamos em busca de uma nova cidade, a gente procura entrar numa cidade para ficar. Nós não vamos nos aventurar, não nos aventuramos em cidades que a gente não possa criar e ter um desenvolvimento local, né? Então, o nosso objetivo era entrar numa cidade onde a gente pudesse ter um resultado expressivo e que pudesse também dar continuidade a esse desenvolvimento e poder atender a população. Então, graças a Deus, hoje nós lançamos aí 800 moradias, né? Já vendemos cerca de 400 e temos mais 400 à venda e estamos localizados ali na Praça dos Amores e nosso ponto de atendimento é lá, temos o correspondente bancário da Caixa Econômica atendendo, fazendo as inscrições e tal, para que você possa comprar com toda a informação possível e estamos, sim, procurando novas áreas aqui na cidade para que continuemos aqui por muitos e muitos anos. A Pacaembu Construtora traz para você o Residencial Vida Nova Itapetininga, um empreendimento planejado com casas térreas não de minadas de dois quartos e terrenos de 150 metros quadrados a partir de R$ 121.990. Realize já o sonho da casa própria. Compareça no plantão de atendimento e saiba mais. Ligue 0800 730 2020 ou acesse pacaembu.com. Escolha certo. Escolha Pacaembu. Ligue 0800 730 2020 ou acesse pacaembu.com. Olha só, mulher é mulher, né? Eu estou agora ao lado de uma comunicadora que é sensacional aqui em Tapetininga. Estou falando da radialista Tute. Tute, parabéns. Ela levantou cedinho, como sempre, né, Tute? Ela corre, ela é muito dinâmica. E está presente aqui hoje na cerimônia do lançamento da pedra fundamental da construtora Pacaembu. Você é ligada no 220, né, Tute? Ó, eu quero deixar uma coisa clara. 220 é um negócio meio italiano da minha mãe. E essa parte de comunicadora tem muito da escola da Jaque também, que a gente aprendeu junto, né, Jaque? Junto com o pai dela, né? É isso aí. Então, eu aprendi muito com a Jaque também. Muito obrigada sempre por essa parceria junto com a gente, viu? Nossa, e é muito gostoso porque o seu José Abrão foi o pai dos comunicadores aqui de Tapetininga. É um orgulho também, né, Tute? Eu fico muito feliz. E eu falo assim, eu tenho a escola dentro de casa, mas eu sou assim, eu falo que eu sou a filha... Ele é o caviar e eu sou a sardinha, porque eu sou mais popular, eu falo mais assim, com o povão. E aprendi muito, aprendi todo dia com ele. Então, isso é muito bom. O pai da comunicação, como você está denominando, que para mim é um mestre mesmo, me ensinando todo dia, isso é muito bom. E você hoje aqui presente, prestigiando a Pacaembu Construtora, né, Tute? Porque eles estão investindo na cidade e participando ativamente do desenvolvimento da nossa querida Itapetininga. Olha, para quem não sabe, a gente está perto das 11 da manhã e 11 da manhã é meu programa ao vivo. Eu falei para a Gina, mas eu não poderia deixar de vir, porque mais do que a gente prestigiar a Pacaembu, a Pacaembu veio com uma carga de experiência, de vontade de fazer, para vir para Itapetininga. Então, isso para a gente é de uma alegria muito grande. Eu chegando aqui, pegando uma estrada gostosa, um ambiente gostoso, um lugar gostoso, que 800 famílias vão morar aqui, eu tenho obrigação de prestigiar como apaixonada por Itapetininga que sou. A Pacaembu já entregou 50 mil casas, 50 mil famílias, e escolher Itapetininga para a gente é muita alegria. Então, tem que vir, tem que estar pronto, mesmo que seja por um tempinho, dar um abraço aqui no pessoal e agradecer por eles estarem aqui. Então, gente, não vou tomar muito tempo da Tute, porque ela tem que correr, ir lá para a Rádio Difusora e fazer o seu programa. Um beijo para os seus telespectadores, para os seus ouvintes, para os seus ouvintes. E um beijo aos seus telespectadores, agradecer sempre a sua amizade, seu carinho, seu programa é uma delícia de assistir. Um beijo a Pacaembu, a Gina, Selma, João, todos que hoje estão aqui presentes. E a gente tem o maior orgulho de Itapetininga estar crescendo dessa maneira, com gente responsável. E eu falo que essas mulheres são assim, dinâmicas, atuantes e guerreiras e extraordinárias. Parabéns, Tute, pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada por sempre. E a Gina aqui com a gente, prestigiando e trabalhando, atuando frente a Pacaembu, que hoje está comemorando essa data festiva com o povo de Itapetininga. Isso, isso mesmo. Estamos muito satisfeitos mesmo, viu? Muito felizes, né, Tute? A Tute vem acompanhando, né? Desde o comecinho. Vem junto com a gente, então é bacana todos vocês estarem presentes conosco, vendo tudo isso acontecer. Então, parabéns para todos, né? É isso aí. O programa Mulher vai para um rápido intervalo e volta já já diretamente aqui do lançamento da Pedra Fundamental. A Pacaembu Construtora traz para você o Residencial Vida Nova Itapetininga, um empreendimento planejado com casas térreas não diminadas de dois quartos e terrenos de 150 metros quadrados, a partir de R$ 121.990. Realize já o sonho da casa própria. Compareça no plantão de atendimento e saiba mais. Ligue 0800 730 2020 ou acesse pacaembu.com. Escolha certo. Escolha Pacaembu. Música 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 Estamos muito orgulhosos do povo de Tapetininga, da receptividade de todos vocês, das autoridades, da prefeita Simone, do apoio que todos nos deram, então oferecemos aqui a vocês hoje este café como uma retribuição dessa receptividade de Tapetininga e pretendemos ficar na cidade por muito tempo com novos empreendimentos, marcando aí, fazendo um marco a partir desse empreendimento agora de Vida Nova em Tapetininga, com o início das obras hoje, eles estão começando exatamente hoje e tem aí o prazo entre 17 e 18 meses para a entrega. Esse é um momento muito importante para a Pacaembu Construtora, que chega a Itapetininga, com esse que é o primeiro empreendimento da empresa nesse município tão importante para a região e para o estado de São Paulo, então está aí a placa da pedra fundamental deste empreendimento tão grande. Se a cidade não colabora, não aceita e não compra os imóveis também, não tem essa conexão, né, São Paulo? Exato, como já foi dito até pelo Márcio, a cidade de Tapetininga, nos últimos anos, ela vem no desenvolvimento, seja ele comercial, na área industrial e proporciona com certeza a criação de novos bairros, novas áreas de comércio, isso faz parte da economia e é muito bom quando essas forças vivas estão juntos trabalhando para que haja esse crescimento, esse desenvolvimento e no qual gerará para a população, para as pessoas, qualidade de vida, emprego, moradia, o poder público também, levando os serviços para essa população. Então, esse trabalho integrado é muito importante. O poder privado, o poder público, junto, proporcionando o quê? Qualidade de vida para as pessoas. E de uma forma digna, né, porque os empreendimentos da construtora Pacaembu, elas são confortáveis e com materiais de primeira linha também. Sim, nós sempre primamos pela ótima qualidade das nossas construções, então tudo de primeira linha, dentro dos padrões estabelecidos pela Pacaembu, para que nós estabelecemos um relacionamento com esse cliente após a entrega, né, então sempre dando, oferecendo qualidade para o morador e sempre primando por materiais de primeira qualidade. Como eu falei, né, é uma forma digna, justa e por um preço também que cabe no bolso das pessoas de baixa renda, porque morar de uma maneira digna é o sonho de todo ser humano. Exatamente. Nossas casas têm 45 metros quadrados, num terreno de 150 metros, o que possibilita ampliação, né, e estão saindo pelo valor de 121.990. Então as famílias com renda a partir de 1.600 reais já podem se inscrever no programa. Nós não vamos fazer nada que não caiba no bolso da população, então a análise é muito bem feita e é uma questão, é uma moradia digna, um valor justo, para uma população que merece, né, morar com muita dignidade. E se Deus quiser, vamos aí, né, estamos nas primeiras 800, quem sabe, né, fazer mais 800, depois mais e mais, sempre ficando na cidade, porque é uma cidade que nos acolheu muito bem. Olha, a Pacaembu Construtora está lançando hoje, né, a pedra fundamental aqui no Vale São Fernando, mas eu já sei que vocês também já têm perspectivas de novos lançamentos futuros, que vocês já estão também pesquisando novas áreas. Então a Pacaembu pretende realmente se estabelecer em Tapetininga com mais essa unidade. Exatamente. Como eu disse no começo, toda vez que a gente entra numa cidade, é o nosso primeiro empreendimento aqui na cidade, fomos recebidos muito bem e a gente sempre procura entrar na cidade para ficar. Então viemos, tivemos sucesso nesse primeiro empreendimento, hoje estamos aqui na inauguração da pedra fundamental, a obra a todo vapor, né, como você está vendo aqui, o início das obras. Então logo a gente parta desse evento, parta desse empreendimento com a Vida Nova e Tapetininga, vamos partir para os próximos, já temos algumas negociações em andamento, né, e logo mais traremos novidades aí de novos e futuros empreendimentos para a cidade. Olha, eu quero agradecer a participação do Marcio Tadeu, que é o diretor comercial da Pacaembu Construtora, por estar apostando na nossa cidade e valorizar o nosso povo também. Eu que agradeço, né, Jaque, eu que agradeço aqui, a cidade sempre nos acolheu bem e tenho um prazer enorme em voltar aqui sempre. Por mim eu ficaria aqui a semana toda, direto. Você é de onde? De que cidade? Eu sou de São Paulo, sou da capital. Gostou do Itapetininga? Adorei Itapetininga, olha que legal. Me recebeu muito bem, assim como todos da Pacaembu, e tenho um prazer imenso em estar aqui, voltar aqui e fazer novos negócios aqui com vocês. E a minha satisfação também em receber nesse dia importante para a nossa cidade o nosso presidente da Associação Comercial. Obrigada pelo prestígio e pela sua credibilidade e integridade perante a nossa cidade. Eu que agradeço, Jaque, de todas as... Te dá a oportunidade para a gente, através da Associação Comercial, de todas as vezes que você tem se colocado à disposição. Eu falei para você ontem à noite que eu viria, eu estava em uma reunião com 24 municípios da AR10, que são das associações comerciais, a gente discutindo algumas estratégias com a nova economia, a reinvenção do comércio em função dessas tecnologias novas que estão chegando. E Itapitininga e a região precisam se preparar, o comércio também precisam se preparar para esses novos desafios que estão vindo pela economia. Então eu agradeço a oportunidade e a Associação Comercial está à disposição. Marta, você, através da Pacaembu, seja bem-vindo, conte com todo o apoio da Associação Comercial de Itapitininga, no sentido que nós juntos faremos muito mais por Itapitininga. Estão tão pertinhos, né, ali a construtora Pacaembu, da Associação Comercial, pode ir lá e fazer uma visitinha e tomar um café com o nosso presidente. Com certeza, estarei lá. Essa semana vou fazer uma visita a vocês lá, muito obrigado. Muito obrigado, hein, Jaque, tá bom? Um abraço a todos. E parabéns a Pacaembu e Itapitininga também. Também. E o programa Mulher termina aqui. Continue conosco no canal 23 da NET em Sorocaba e canal 26 da NET em Itapitininga. E o programa Mulher voltará na próxima semana com mais lançamento da pedra fundamental da Pacaembu Construtora. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A Pacaembu Construtora traz para você o Residencial Vida Nova Itapetininga, um empreendimento planejado, com casas térreas não de minadas, de dois quartos e terrenos, de 150 metros quadrados, a partir de R$ 121.990. Realize já o sonho da casa própria. Compareça no plantão de atendimento e saiba mais. Ligue 0800 730 2020 ou acesse pacaembu.com. Escolha certo. Escolha Pacaembu.